Olá, boa tarde pessoal, bom dia ou boa noite, ninguém a que puder a ser visto, temos aqui mais uma aventura, ela vai estar escondida. . 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 Vejam a voz que ela se põe, ela gosta muito de ser filmada, se inscreve no canal para ajudar o canal a despedida, o pessoal está na hora de carregar no fim, parceira as notificações, muito obrigado a todos. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.